É, só que eu ia comentar, eu acho, também não tenho certeza sobre informação, mas na versão original do filme, não, que saiu no final era pra princesa, que ser de fato uma princesa, tipo, ela nascer como princesa de um reino, não sei exatamente se da cidade, da aldeia, sei lá, mas tipo, era pra ela ser uma princesa originalmente, que aí eu não sei como ia seguir a história, ela ia ser abandonada, não sei, mas enfim, no original era pra ela ser uma princesa, no final ela só foi uma criança jogada no limbo, assim, Foi criada por lobos, vai, limbo Olha, essa nota, o título em inglês e em português é um pouco não-sacurado, porque mononoke dá pra acender que é um nome, né? Sim Em japonês, mononoke hime, hime é honorífico Hime é tipo mononoke hime, hime é princesa, mas atua como honorífico E mononoke, acho que se eu se traduzir é tipo um, são espíritos vingativos Então não é princesa cujo nome é mononoke, é a princesa dos espíritos vingativos Dos espíritos Entendeu? Justíssimo Mas não é por causa da lenda chinesa, não sei do que? Ok, mas a tradução não é... É que dá a se entender que é a princesa cujo nome é mononoke Não, é a princesa dos mononoke, seria o mesmo É A princesa... Eu não que entendi, pelo menos, posso tá errado, eu não entendo o japonês o suficiente pra... De certeza, mas é Mais um... mais um problema das traduções, né? Ah, é, essas traduções... Só acho que as... Um... mais um problema das traduções, né? Um... mais um problema das traduções... Obrigado.